E aí galera, beleza? Vocês estão no canal do Sanchez Gameplay, sejam bem-vindos. Se não é inscrito, se inscreva, aproveita e ative as notificações para sempre estar atento a todas as informações do canal. Eu extrago para vocês um suposto jogo do Superman com o título Superman World Spinished. O jogo foi divulgado no site esta semana e a Rockstage, responsável pela série Batman, está trabalhando há algum tempo em um jogo ainda não anunciado, cujo nome pode ter vazado. Na página Game System Requerimentos, a mesma que listou deveria marcar 5 antes do anúncio oficial. Apareceu um título chamado Superman World Spinished, com a Rockstage listada como a desenvolvedora. Como novos jogos sendo anunciados na The Games World deste ano, há uma boa probabilidade de que o próximo game da Rockstage esteja entre os títulos que serão divulgados. A gente sabe que o último jogo do Superman foi criado em 2006 e era um jogo para a Playstation 2, que depois passou a ser para a Xbox 360 e também para alguns portáteis. O jogo era bom, muito interessante, tinha uma jogabilidade legal e ele fazia título ao filme, que era Superman Retorno. Ele era bem fiel ao filme, aparentemente ele teve algumas modificações depois nos portáteis. Acredito que se eles conseguirem trabalhar bem com o título, eles podem trazer um jogo realmente surpreendente. Assim como trouxeram o Spider-Man, que recentemente lançado foi muito bem aceito pelo público. Também tem o Batman, que foi criado pela mesma desenvolvedora que supostamente vai trazer o Superman. E nós vimos que em Batman eles conseguiram realmente fazer um trabalho fantástico. Então esperamos uma qualidade tão boa ou até mesmo superior para o Superman. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!